E tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Galera, é o seguinte, vamos continuar, né? Aqui em... como é que se diz? Como é que é o nome do lugar? Denerin! Aqui em Denerin, eu não consegui reencontrar aquele Revenant do episódio passado aqui no Beco. Ele é um encontro aleatório, ele não aparece de novo. Eu fiz algumas outras mudanças aqui. Eu buildei os personagens melhor, né? Com os talentos aqui. Eu troquei a build da Leliana pra Ranged. Ela tá com um arco bem mais forte agora. E eu vou levar o Stan, Alistair e Leliana pra urna da Andraste. Vamos lá, vamos falar com esse cara aqui. Entregar uma missãozinha que ficava faltando aqui, né? Simbora! Agora a gente tem que ir pra Haven, galera. Resolver a treta envolvendo... Resolver a treta envolvendo a urna sagrada lá do... A urna sagrada do... Da Andraste pra poder curar a doença do... Do Aramon. Então vamos lá. Ah, eu peguei um ponto em Combat Magic. Acho que foi no vídeo passado, né? Eu vou tá... Eu não vou tá usando Combat Magic agora, não. O Stan tá usando o set Juggernaut, como vocês podem ver. Esse set é muito foda. Olha só, mano. Ele tá com o set inteiro. Eu comprei uma espada nova, Meteor Sword. Tá com dano elétrico e chance de reduzir o movimento do inimigo. O Stan vai brutalizar qualquer inimigo que passar na frente dele. Vamos lá. Agora a gente tá indo pra... Haven, Haven fica desse lado aqui. Mas antes, eu vou pro acampamento. E eu vou ter um diálogo com o Alistair, a Leliana e o Stan. Pra ver se a gente tem alguma coisa pra fazer em relação aos personagens, né? No caso, o Alistair, a irmã. A Leliana, a missão dela, né? E o Stan, alguma coisa adicional. Opa, estamos juntos, Alistair. Caramba, tem umas perguntas. Por que você manteve o seu direito de nascença, um segredo? Caramba, mano. Essa é uma resposta meio merda. Tudo bem. Se você quiser a explicação completa, eu vou dar pra você. O que é que eu estou acostumado a não dizer a alguém que não já sabia. Isso sempre foi um segredo. Even Duncan was the only Grey Warden who knew. And then, after the battle, when I should have told you. I don't know. It seemed like it was too late by then. How do you just tell someone bad? É, mano. É... Acho que eu entendo. Ele não ter contado a herança sanguínea dele, né? O que acontece quando a pessoa descobre que você era um príncipe? Eles me tratam de maneira diferente. Eu become o príncipe de eles, em vez de apenas Alistair. Eu sei que isso deve ser estúpido para você, mas eu odeio que isso se transformou a minha vida toda. Eu nunca queria, e eu certamente não quero ser rei. A ideia dele ser tratado diferente faz ele não contar pra ninguém que ele é um bastardo, né? Ah, não parece estúpido. Desculpa as aceitas. Eu acho que não tem muito diálogo com o Alistair faltando, né? Deixa eu ver. Eu vou perguntar umas coisas. Eu vou pular umas paradas. O que o Templário faz? Em essencialmente, eles são tratados de lutar. A Chantria vai te dizer que os Templários existem simplesmente para defender. Mas não deixe eles te derrubar. Eles são uma armada. O outro objetivo principal para um Templário é, claro, de procurar magos. Nesse sentido, nós treinamos em talentos que derrubam manas e disruptam magias. Ok. Ah, então... Então os Templários também usam magias? Você poderia chamar isso, claro. A Chantria não se olha da mesma maneira, mas... Porque realmente, nossos talentos só trabalham em magias. Contra uma pessoa regular, eu sou só um cara em uma roupa metal. Caramba! Ah, ele é só um cara no arroba... Os Templários usam magia por causa do Lírio, né? Ah, então outros poderiam aprender esse talento? Talvez. Mas normalmente não há muito de uma oportunidade. A Chantria mantém um bom reino aos seus Templários. Nós nos damos Lírio para ajudar a desenvolver nossos talentos magicos, Sisei. O que significa que nós nos tornamos adictos. E, desde que a Chantria controla o trade de Lírio com os Dwarfs... Hum, então você já viciou em Lírio? Caramba! Então o Lírio não serve pra nada. Quer dizer, em termos... Ele talvez não sirva pra nada. Perceba um jeito. Ahn... Claro. Esses diálogos do Alistair são interessantes, né? Hum... Por que você continua um Templário se você odeia a Igreja? Você viu o uniforme? Não é só estilizado, mas bem feito. Eu sou um cara para uma boa talentação. Eu pensei que Templários utilizassem armadura pesada. Isso é só em público. Em privado, nós temos essas túnicas pretas e pretas, certo? Muito mais confortáveis. E você não rompe as pedras quando você põe em elas durante uma luta de pilar. Ahn... Tá bom. Todos os Templários fazem essas piadas ou só você? Oh, você sabe. Entre toda a culpa e as horas que passam em sozinha, em sozinha, qualquer bom Templar ou Priester é apenas bruxando para falar algumas boas mentiras quando a oportunidade arises. Você não realmente quer saber sobre eu ser um Templário, você? É realmente bastante aborçado. Tá bom. Ahn... Então fala algo mais interessante. Você sabe, eu gostei da maneira que você acha. Você está bem. Se você é realmente curioso, eu vou te dizer. A verdade é que eu gostei de ir para o monastro. Os Iniciados dos famílios pensaram que eu me colocassem armadilhas, enquanto os Noblesos chamaram-me um bastão e ignoraram-me. Eu senti que Arl Eamon me levou, e eu estava determinado para ser mal. Mas eu tomou um solace em treinamento. Eu acho que eu estava bem bem. Por que você gostava tanto no treinamento? O Círculo dos Magos é minha casa. Mas isso não é mais sua casa, certo? Você nunca pode voltar para o bom. Eu acho que eu entendo como você sente. Nós não vamos sempre viajar assim, sabe? Uma vez a guerra terminada, uma vez a blight... Bem... Um tempo vai ter que ter que pensar em ter uma casa real. Mas isso parece que é um caminho longe. E eu acho que os Obrancos dos Magos foram embora para o bom. Eu não acho que os Grey Wardens foram destruídos, né? Eles podem reconstruir. Eu acho que você está certo. Nós podemos criar novos Grey Wardens. Mas nunca vamos voltar com os que perdemos. Eu me pergunto se isso vai se sentir o mesmo. De qualquer forma, agora eu nos abençoado. Nós melhoramos voltar para o que nós deveríamos estar fazendo agora. É, beleza. Vamos falar com o Stan. Esse é complicado de conversar, mano. Deixa eu ver se eu tenho uns gifts aqui, uns presentes. Símbolo de Andraste. Eu vou dar para a Leliana, né? Ela gosta de coisa da Andraste, né? Ah lá. Essa varinha é para jogar para o cachorro, né? Mas eu não vou dar para ele, não. É, o Stan parece que eu não tenho nada para dar para ele, não. Ah, ganhei uma habilidade para a Leliana. Talvez eu tenha uma quest para liberar com ela. Mas vamos falar com o Stan. Sim. Ah, eu queria discutir algo que você mencionou. Então, eu sugiro que nós vamos continuar. Eu não estou surpreendido. Muito bem. O Stan não tem nada para conversar. Tá bom, vamos lá, Leliana. Algo que eu posso ajudar com? Ah, algo para conversar. Sim? O que está na sua mente? Por que você dese... Eu ouvi que Orleys tem espiões. Onde você ouvi isso? Alguém me disse há muito tempo atrás. Ah, eu li no livro de história, pai. E você não pensou que isso poderia ser um fato histórico? E não... Não todos os minstrelos são espiões. A maioria são apenas cantores e escritores. Mas algumas deles são... São o que nós chamamos de bards. E bards são espiões? Bards são minstrelos e mais. Espiões, como você diz. Alguns dizem que há uma ordem de bards, mas eu não acho que isso é verdade. Muitos bards trabalham alone ou em pequenos grupos, Fazendo a pedida de um patrão que paga os seus serviços. Se há uma organização atrás de tudo, ninguém sabe quem eles são. Hum, então eles espionam o Ferelda aí? Alguns fazem. Em geral, são os nobles espiões sobre outros nobles. Em Orlé, há muita rivalidade entre os highborns. Eles lutam sobre a terra, a influência e a favor da empressa. Mas eles não conseguem fazer isso aberto porque é impolito. E no público, eles vestem o rosto e pretendem ser civis. Em segredo, eles plotam e acham para destruir os outros. É um jogo completamente significativo para qualquer um, mas os seus jogadores. Hum... Você parece saber um pouco sobre esses bardos aí. E eu deveria, não é? E eu, depois de ter gastado a maioria das minhas vidas adultas como uma. Você já pensou tanto, eu tenho certeza. Mas não importa o que eu era? O que é passado, é passado. E... ok. Foi lá que você aprendeu a lutar, né? Minhas habilidades me ajudaram bem. Mas o dia finalmente veio, quando eu decidi só colocar eles. Eu... encontrei-me em Fereldan. E me salvou-me do calor do vento na Chantri. E quando a chuva passou, eu apenas... não queria ir. Eu gostaria de ver que o Maker me trouxe aqui. Caramba. Beleza. Acho que a Leliana não vai soltar... a missão dela da história agora. Eu queria fazer a missão da Leliana antes, galera. Ela está com 77 de aprovação. Será que ela tem uma missão da história? Um... Me ensinar a ser bardo? Eu não quero aprender a ser bardo. Por que você decidiu vir para Fereldan? Minha mãe foi de Denerim. Quando Orlé foi... Eu nasci em Orlé. E não me deixei de fazer a frente em Fereldan até muito mais tarde. Minha mãe morreu quando eu era muito jovem. A senhora Cecília... Ela era muito velha então. E ela me estudou música e dançar para entretenir ela. É infelizmente que eu tenho mais memórias de Cecília que minha mãe. É, ela não vai dar para a gente uma quest agora, né? A gente precisa de mais amizade com ela. E provavelmente fazer mais algumas missões. Bom... Vamos ver se não tem uma armadura melhor para o Alistair aqui no NPC. E vamos direto para a Haven, galera. Vamos ver se não tem alguma coisa para comprar aqui. Vamos lá. Tier 4. Ah, tem a Blood Dragon, né? Que eu acho que é melhor. Deixa eu ver. Alistair. O peitoral ele não consegue usar. Precisa de 38 de força. É tudo 38 de força. Não rola. Não rola utilizar nenhuma delas ainda. Elmo. Tem tudo caro, tá ligado? Ou eu posso deixar no inventário? Acho que eu vou comprar, na moral. Acho que eu vou comprar elas e deixar no inventário. Eu vou estar comprando a Blood Dragon. Porque aí, no meio da missão, a gente vai poder equipar ela. Tenho quase certeza. Vamos lá. Vamos para a Haven. Nenhum deles desembuchou nada sobre a história, né? Vamos lá. Leliana, Alistair e Stan. Essa parte do jogo onde a gente vai buscar a urna, eu estou levando o Alistair e a Leliana porque eles são personagens religiosos, né? A Wind seria interessante levar também. E o Stan porque ele vai ser o nosso músculo. O Alistair vai tancar e o Stan vai arregaçar. Vambora. Haven é tão longe, mano. Chegamos. Os vilarejos de Haven. O que você está fazendo em Haven? Não há nada para você aqui. Eu tenho negócios aqui. Não, você não. Eu teria sido informado se alguém estava esperando um visitante. Tem algum tal irmão genitivir aqui? Quem? Talvez o Reveado Padre Eirik vai saber de quem você fala. Infelizmente, ele está ministrando para os vilares no momento e não pode ser distúrbido. Reveado Padre? Eu nunca ouvi disso. Ih, maluco. Esse cara é estranho, né? Ahn... Você... Suas tradições são diferentes das nossas? As nossas tradições não são as tradições das cidades lowlands. Ahn... Tá bom. Ahn... Muito bem. Eu não tenho nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Quanto tempo o Haven está aqui? Ahn... Quem está a cargo do vilarejo? Padre Eirik é o nosso líder espiritual e guiado. Um reverso padre, hã? Isso é novo. Eu pergunto o que isso significa. É sempre assim, em Haven. Nós não questionamos a tradição. Muito bem. Você já ouviu falar. Vou perguntar da urna. As pesquisas do irmão Genitivy mostravam outra coisa. Eu não sei quem o irmão Genitivy é, ou o que ele diz. Genitivy? Hum... Tá bom. Por que você tem um reverendo homem se todas as sacerdotisas são mulheres? Caramba, muito bem. Tchau. O cara não gostou da gente estar aqui, não. Interessante estratégia. Diga-me, você deseja continuar indo para o norte até que ele se torne para o norte e atacar o arco-demônio de trás? Hum... O estenta puto. Isso é necessário. É? Eu entendi. Eu estava errada então. Parece que nós estávamos climbando uma montanha no meio de nada, com algum frivoloso de sua. Ahn... Isso não é frivolos. O arco-demônio é o nosso objetivo. E nós estamos indo longe dela para encontrar as remanências de uma mulher morta. Eu não vou simplesmente seguir em sua sombra enquanto você corre da batalha. Cara, o Sten tá puto. Ahn... Eu não tô correndo, Sten. Então, voltem e lutem. Você mantém o Darkspawn esperando. Beleza, a gente conseguiu conversar com ele aqui numa boa. O Sten não gosta da gente ficar fazendo missão, cara. Ele fica puto. Ah, um livro? A Morte do Templário. Nossa, é muito grande. Não vou ler, não. Eu só vou estar lendo coisas que forem relevantes para a história, tá, galera? Tipo, uma missão onde um cara deixa um diário aí e tem que achar alguma coisa. Eu leio. Agora, isso eu não vou ficar lendo, não. E aí, criança? Venha, Bonnie Lynn. Diga-nos, diga-nos onde você já está. Onde você está, onde você está. Onde você está, onde você está. Onde você está, onde você está. Venha, venha, Bonnie Lynn. Quem é você? Você não deveria estar aqui. Ahn... Quem é você? Eu te perguntou primeiro. Hum, tá bom. Eu sou o Giga Magia. Caramba, o moleque foi o maior escroto comigo. Caramba, ele perguntou quem era eu e disse que eu não merecia ficar aqui. Sim? Você sabe, eu já ouvi. É feito. Hum. Um baú. Um baú. Quem não? Eles são bem famos, quer dizer? O que eu ouvi em coisa mais sé, foi um rácio. E tem que ver com a bar da sua cara. Não tem que ver com quem era soberana. Se essas histórias fossem verdadeira, quem vai concorda a barra no seu casamento? Não sei, tem certeza. É uma lei da percadência, não é? E além, nós não tínhamos todos assassinos, poderão? Eu serei minha chance. Se as histórias fossem verdadeiramente, que sim. Caramba, o Alistair tá falando que ouviu histórias dos bardos serem assassinos e tudo mais. O que que tem nessa casa aqui? Tudo fechado. Carta de amor, luva. Oh, mais uma carta de amor. Se eu encontrar todas as cartas de amor aqui, eu entrego a missão pro cara. Da Blackstone. Olha isso, mano. Isso é um altar. Esse altar parece ter sido usado recentemente. Uma poça de sangue permanece. E, caramba, cheio de coisa escura do lado. Comida não, mano. Eu não acho que... Eu não acho. Meu amigo, quest updated. Descubra o que os aldeões de Haven estão escondendo. Caramba. Vamos subir e ver o que que tem aqui em cima. É o único lugar que ficou faltando, né? Hum, a Leliana tá reclamando que tá tudo muito quieto aqui. E aí, mulher? Nós não temos nada que você quiser. Por favor, vá. Caramba, a mulher mandou embora. Os avars. Que que é isso? The avars. Ah, uma tribo. Aham. Igual os chacindos, os avars não são um povo unido. Cada tribo se defende sozinha. Aham. E segue só o seu tene. Eles ainda seguem os deuses antigos. Ah, pode crer. Esse povo daqui é descendente de um povo que segue... Costumes mais... Selvagem. Tipo os chacindos. Que são aquele povo que a gente encontrou lá na... Lá na floresta em Kokari. Ou que seguiu, né? Seguiu as pistas deles. Chacinde esses que... Devem ter ensinado parte da tradição deles pra Morrigan. Olha! Uma armadura. Um arco. Mage Zai. Caramba. É melhor do que o meu? O meu dá dois de dano. Esse aqui da Crit... Critical. Rapaz, esse arco é melhor. Melhor do que o Falundin. Ranged, Critical, Chance, Damage. Caramba, vou usar. E aí, Shopkeeper? Quem é você? Você não é da Haven. Não, não sou daqui. Ahn... Por que todo mundo... Diz... Por que todo mundo fala isso? Nós... Nós... Não recebemos muito visitantes. Eles não recebem visitantes, né? Pode me falar sobre Haven? Como você descreve o lugar que você conhece apenas como casa? Hum... Você viu um homem chamado Brother Genivity? Genitiv? Não. Eu nunca ouvi esse nome. Eles falam pouco, mano. Isso é uma loja, quero trocar. Eu não tenho muito, mas eu acho que você possa olhar. Ahn... Vamos lá. Essa adaga eu vou vender. A Old Keeper eu vou ficar também. Flechas de Andraste. Interessantes. E armadura? Vende esse elmo aqui. Vende essa armadura aqui, que é leve. Não vou usar. Olha! Ele não tem aquela parada de expansão de inventário, né? Ácido, Elixir... Esses Elixires aqui que eu compro, quando eu libero Expert em Herbalismo, eu fico com as receitas já liberadas. Mas eu acho que não vale a pena comprar cedo, porque o gasto de dinheiro é muito alto. Deixa eu ver a Leliana. Ahn... Esse ladder que ela tem é melhor. A bota dela dá mais defesa. A luva dela dá destreza. É, a Leliana tem um set muito melhor. O que você está fazendo? Isso é privado. Hum... Olha, eu só queria dar uma olhada. Não! Ahn... Eu acho que eu vou insistir. Não! Você não tem direito! Eita, mano, o Shopkeeper! Eu não quero matar ele, não! Ele vai morrer! Caramba! Tivemos que matar o cara sem querer. Tudo bem, tudo bem! Eu não queria ter matado o Shopkeeper, mano. Eu vou... Ei, mano! Caramba! Eu acabei de comer. Tem um corpo aqui atrás! De quem é esse corpo? Ele é de Red Cliff, esse cara! Ele é um dos cavaleiros do ar, hein, mano? Do... Do... Que veio buscar a urna! Caramba! O Alistair tem alguma interação aqui? Não! É, mano! O cara era um assassino! Parece que todo mundo nesse lugar é assassino! Estranho, né? Eita, cultistas! Ferro! Eita, cultistas! É uma cidade de fanáticos, cultistas! Só tem maluco aqui! Hum, pra cá é o mapa. Pra lá, pra cima... É o resto. Caramba! Eu fiquei com medo de ter matado o Shopkeeper, porque ele podia ser inocente. Mas... Ainda bem que eu fiz, né? Ou não! Vai que os cultistas são só... Pessoas estúpidas e não... E não completamente, mas... A Leliana tá utilizando flechas de gelo, né? São flechas fortes. Quando acabar eu vou ter que usar asas de fogo. E vou guardar essas High Elf Arrows pra chefão, galera. Chance de stunar a gente guarda pra chefão. Eu só tenho que me lembrar de trocar, né? Eu sou um abestado da cabeça, né? Eu não me lembro, às vezes, de trocar as flechas e as habilidades do personagem. Deixa eu só ver um negócio. OBS tá... Só checar pra ver se o OBS tá gravando. Não foi mal, galera. Ah, tô vendo que vocês estão curtindo a série. Obrigado pelos comentários aí, mano. Eu gosto muito quando vocês comentam que... Não dá a impressão de que eu tô conversando com o meu monitor. Não dá a impressão de que eu tô conversando com o seu guardião. Nós somos desculpados por todos os homens. 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 Ah, bem-vindo. Eu ouvi que tínhamos um visitante perguntando sobre a vila. Eu acredito que vocês tenham gostado do seu tempo em Haven até agora? Hum... Olha... Você matou o cavaleiro de Radcliffe. Encontramos o corpo. Isso, meus irmãos... É o que acontece quando você deixa um fora de fora para a vila. Eles não têm respeito pela nossa privacidade. Ele vai nos dizer a outros se nós permitirmos. A palavra vai se espalhar. E então o que? Você, estranho, não entende as nossas formas. Você vai trazer a guerra para a Haven em sua ignorância. Ah, meu Deus. É um fanático. Ahn... E o irmão Genitivi? O que você fez com ele? Nós não damos você nenhuma explicação para as nossas ações. Nós temos um dever sagrado. A falta de proteger ela seria um grande peito. Tudo será perdido. Filho da mãe! Ahn... Vamos lá. Petrificar ele? Será? Vamos meter fogo aqui. Eu acertei o Alistair, mas não tem problema não. Vamos dar... Agora vamos castar cura em mim aqui para eu não apanhar. Mano, esse cara cura muito esse cara, Eric. Ficou imune a spell. Filho da mãe. Rapaz, que demora para matar os caras. Ele fica castando cura toda hora. Dificuldade em matar. Leliana derrubou o cara. Leliana derrubou o cara. Ótimo. Morreu. Eu... Eu... Vocês viram que eu tentei o diálogo, né? Medalhão do cultista. Vocês viram que eu tentei dialogar. Eu tentei dialogar. Será que o irmão Genitivi está vivo? Com certeza mataram ele também, né? Barra de ferro. Anel da fé. Olha! Esse anel dá resistência a gelo e mágica. Ring of Faith dá dano de fogo. Eu vou usar ele. Stan equipa esse anel aqui. E esse anel aqui. Pronto. Ele estava sem, né? Tudo bem. Tudo bem. Eu posso fazer isso para você. A Leliana está atirando rápido para caramba, né? Deixa eu ver quantas flechas ela ainda tem. Treze. Vai acabar. As flechas dela vão acabar. Ela atira muito rápido por causa do bônus. Rapid Fire. Pena que ela não dá crítico, né? Olha, uma passagem secreta. Ih, mano. O irmão Genitivi está aqui. Quem é você? Eu. Eles te enviaram para terminar. Não. Eu sou o Giga Magia. Estou aqui para ajudar. Você não sabe o quão feliz que eu estou de ver alguém que não esteja desta vila. Eu... As leis não estão tão bem. Eu não posso sentir o meu chão. Eu tenho umas bandagens. Deixe-me ajudá-lo. Curei a perna dele. Que bom que o cara está vivo, né? É o último dos templários. Eu preciso encontrar a urna. O Arl Aemon está morrendo. O Arl está morto. Ele vai viver? Ele foi envenenado sobre ordens do Loghain. O Arl Aemon. A polícia. Nunca foi feito ninguém de bom. O Arl é uma alma do nobre. Mas os ases... Os ases certamente vão curá-lo. A avena está na sombra da montanha que mantém o urna. Tem um templo antigo ali construído para proteger-lo. A porta está sempre fechada. Mas eu sei o que é a clave. Eu requerí um medalhão que abriu a porta do templário. Eu vi o que ele faz com ele. Ok. Esse medalhão aqui? Sim. Essa é a sua clave. Traga-me para a montanha e eu vou te mostrar. Ahn... Cara... Tenho certeza que você aguenta a jornada? Não é tão longe. E... Você me deixaria de ligar em você? Para o urn, qualquer dor é worth endurecer. Cara, é melhor... Ele vai morrer, cara. Eu acho melhor você voltar para a Dennery. Cara, ele vai morrer. Ele está ferido. Ele pode ver o trabalho dele depois que ele estiver bem. E não tiver ninguém lá fora para matar ele. Eu... Eu... Eu acho que você está certo. Eu nunca me esqueceria se algo mais aconteceu com ele. Eu acho que é melhor você voltar para a Dennery, irmão. Eu me desculpe. Muito bem. Desde que você não me deixará me ajudar, eu vou voltar para minha casa em Dennery. Mas primeiro... O medalhão. Ele não é um pedaço de bronze. Ele pode ser manipulado assim. E eles são a clave para abrir o caminho. Ah, ele me ensinou como que abre o medalhão. Ele é tipo uma chave. Ahn... Como que você vai voltar para a Dennery? Eu vou poder ir para uma das routes de trade. De lá, eu vou estar bem. Se você encontrar o urn, você vai voltar para a Dennery para me falar sobre isso, não é? Eu gostaria de ouvir sobre isso. Faça um sorriso de sorte em você, jovem. Foi melhor assim, galera. Foi melhor assim. Mandar ele embora para ele sobreviver. É melhor do que perdê-lo. Ele... O... O irmão... Perdemos tantos templários, cavaleiros. Salvar pelo menos um, né? Seria mais importante. Nossa, a gente voltou. Espera aí. Não, tem que voltar, doido. Agora é melhor do que depois. Eu fui teleportado direto para o templo. Vamos voltar para a cidade. Tinha um baú para a gente pegar lá. O jogo me trouxe direto para cá. Vai ter combate no caminho. Sem problema, não. Ah, não. É um NPC... Ah, ele é um vendedor. E aí, velho? E aí? Você tem coínas, estrangeiro? Com o Orzammar fechado, o Tegra pode te dar um desconto. Encontre uma arma em armas. Gwarven-made. O que está acontecendo em Orzammar? Tem duas coisas que eu estou aqui. Trabalho ou trade. Entendeu? Ah... Tá bom. Ele não quer falar. Ah... Pintura... Eu vou comprar umas paradas aqui interessantes. Ah... Amuleto do Aprendiz... Mais um... Sinto que dá um de força. Isso é bom. Dwarven, né? Ah, ele é fraco, mano. Quer dizer... Ele dá uns negócios... Ele vende uns troços bons e uns troços ruins ao mesmo tempo. Ah... É tudo arma de anão. Não que seja ruim. Ah... Tá. Tchau, cara. É só um vendedor. Vamos lá. A Inhaven ficou faltando pegar um baú, cara. Um baú na casa do maluco lá. Ficou faltando pegar um baú que a gente não pegou. Ih, tem mais cultista aqui. Nossa, a cidade tá uma loucura, cara. Ficou faltando? Ficou faltando. Ficou faltando... Rapaz, eu não queria ter... Eu não queria ter massacrado todo o vilarejo, não. Mas a gente já é recebido assim. A gente volta... Cadê a criancinha que tava aqui? Criancinha louca também? Vamos lá na casa do padre lá. Tinha um baú pra gente pegar lá no canto. A gente não pegou. O diálogo levou a gente direto pro templo, né? Vamos lá. Bem aqui ficou um baú pra gente pegar, cara. No jogo trola a gente, taca a gente no negócio lá. É isso aí. Aê, baú aqui. Só o sword. Olha, uma espada tinha cinco. Pera aí. O machado é melhor, cara. Dano, melee critical chance. Cara, o machado é melhor. Mas é uma espada boa. Dá pra usar a Wolf Keeper e a Soul Sword num personagem duelista. Dá pra utilizar num personagem que usa duas espadas. Bom, eu vou voltar direto lá pro templo agora, tá? Vejo vocês lá. Fui! Malditos Dark Spawns, hein? Eu quero chegar no lugar, Dark Spawns. Tá cheio de armadilha, cara. Olha a quantidade de trap, galera. Olha a quantidade de armadilha do chão, amigo. Simbora. Aê, desarmei todas as armadilhas. Chegamos no templo aqui. Usamos a chave. Vamos entrar. Nossa, que lugar é esse, mano? Leliana. Troca de flecha, né? Usa flecha de fogo. Caramba, congelado o lugar. Tem uma sala pra cá. Eita, cheio de inimigo aqui. Um aventureiro morto. Unbound. Ah, é uma charada. Isso aqui é mais um do texto unbound. Que é tipo um texto de charada, se a gente estiver pegando. Ei, mais cultista, cara. O escultista é tudo louco aqui. Que que é isso, mano? Ah, isso aqui é uma parada utilizada pra... Acender vela. Documentos privados, descobrindo... Poções de sangue de dragão. Vamos dar de presente pro Stan uma parada que a gente pegou, que é uma pintura. O Stan gosta dessas coisas, né? Unexpected. Eu só não sei o que que os outros personagens gostam. Tudo que for de Antivan, eu vou dar pro Zevran. Pro ladrão do... Pro assassino do grupo. Porque ele é um Antivan Crow, né? Então ele deve gostar de tudo que envolve esses... Esses assassinos. Luva deles, Antivan. Eita, mais cultista. Eita, a Leliana deu um dano bom. Como é que a gente faz aqui? Acho que uma bola de fogo aqui. Eita, eu tomei stun. Maldito. Maldito. Caramba. Olha a quantidade de gente que o Alistair e o Stan mataram aqui em cima, cara. Os caras são muito fortes. Hum, mais inimigo. Maluco, um bronco. É bronco ou bronto? Bronto. Só tem duas coisas que... Um nobre... É... Abdicaria. Um pa... Por... Por prestígio. Quer dizer... Só tem uma coisa... Só tem duas coisas que um nobre abdicaria. Paragons e... Brontos nervosos. Caramba. É uma criatura aí... É... Criada por anões. Tipo o boi que os anões têm. Caramba, o que esse bicho tava fazendo aqui dentro, cara? Do nada um bronto. Um dinossauro. Criada por anões. Criada por anões. Criada por anões. Como é que eu desarmo a armadilha que o jogo não deixa? Taquei bola de fogo. Ah, uma coisa interessante sobre a bola de fogo, galera. Eu taco ela nos meus personagens... E... O Sten não cai no chão porque ele tem um talento roubado. E o Alistair tem chance de resistir ao knockback. Então vale a pena. Chega o momento do jogo, do Dragon Age Origins, que vale a pena meter uma bola de fogo no meio dos teus amigos porque eles não vão mais cair no chão. Scroll of Banastor. Rapaz! Essa é a história do Banastor e dos Blood Mages. Um dia eu vou ler essa história toda. Ou não. Se vocês quiserem que eu leia a história do Banastor, comentem aí. Se vocês conseguirem comentar na velocidade em que eu posto os vídeos... Eu vou pegar aqui. E tem a chance de eu zerar o jogo, vocês não comentarem, né? Maluco. Tá cheio de bicho aqui, mano. Emboscada. Droga. Me derrubei no chão, caralho. Vou tacar fogo aqui. Vou me curar. Caraca, o Alistair morreu? Como que o Alistair... Ah, um mago. Era óbvio. Agora quem morre sou eu. Agora quem morre sou eu. Eu tô atordoado. Agora eu morri. Esse aqui tá muito ocupado matando dois, né? Vamos vir aqui. Se cura, doido. Se cura, mal... A Leliana morreu agora. Cara, a emboscada foi fodida aqui. Morte, já! Boa, estém, matou. Boa, estém, matou. Alguerão, né? Você vai regressar isso? Meu amigo! Acabou. Onde que o Alistair morreu? Também? Olha onde que o cara veio. Meio burro, né? Por que que você foi pra tão longe, Alistair? Tipo... Por que você não ficou perto? Ativa de novo aqui. Ativa aqui, Shield Wall. Ativa Threatening. Pronto. O Stain também tem o Threatening, não tem? Tem o Threatening e ele tem Indomitable. Que ele não cai. Explodiu, cara. Hum... Uma cervejinha. O que que tem pra cá? Uma sala secreta? Uma chave, uma pérola negra E uma mace Tá, essa chave vai abrir pra algum lugar, né? Que a gente ainda não descobriu É pra cá pra frente a porta, provavelmente A chave, né? Mas eu não vou vim cá, não Vamos olhar aqui primeiro Um cavaleiro caído Armadura da Dily Olha só Pera aí É melhor do que a do Alistair, não é? A armadura de Templar é até boa Mas a que ele tá é melhor A luva, nem tanto Vou deixar a luva que ele tá Vamos lá Deixar o Alistair mais leve, né? Até a gente achar uma arma boa pra ele Ele não tem muitas opções, coitado Até ele poder usar a Blood Dragon Deixa eu ver Ele tem 37 de força Ele vai poder usar a Blood Dragon Assim que ele upar de nível Já já ele upa de nível Tá quase lá Pera Pra cá pra baixo tem o quê? Eu olhei pra esse lado aqui? Ou só pro outro lado? Eu não olhei pra cá pra baixo Quanto é? , como o meu espérito? Deixar o Alistair Quanto é? Eu não me enrola Como eu acho que ele é Eu sinto o Ive ? Deixar o Alistair Ah! 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 Ele não está com problemas! Maluco! A maga dos caras simplesmente me explodiu ali, não consegui fazer nada. No que eu pensei em tacar uma poção ali para me curar, a mulher me matou. Vou pegar ela. Essa chave era para cá. Não era lá para cima, não. Eu juro... Ah! Achei a chave do salão principal. Heavy chain mail globes. Maluco! Espera aí, Alistair. Ah! Isso aqui é... É red steel essa armadura. Ah, mas a dele... A dele é a mesma coisa, ainda é mais bonita. A dele é veridium, ainda é mais bonita e tem uma resistência maior. Beleza, essa chave aqui não era para abrir o lugar. O lugar lá da frente, a gente pegou a chave agora. Hum... Leliana quer pegar uns livros emprestados. Ancient encrypted scroll. Que que é isso aqui? Forgotten verses. Ih! Uma quest. Encontre alguém que possa decifrar o pergaminho estranho. Você encontrou um pergaminho numa língua que você não consegue decifrar. Você levou ele com você na esperança de que alguém pudesse decifrar. Os deuses antigos. E mais um scroll of Banastorn. Conseguimos! Nós encontramos os cinco scrolls. Retorne para os magos da coletiva. Vamos ler depois os scrolls antes de retornar. Engraving silver ball. Caramba, dá para fazer alguma coisa com isso. Ou é um tesouro, essa silver ball, para vender. Tem mais nada aqui não? Acho que não tem mais nada aqui não. Ou é um tesouro para vender, ou a gente usa em alguma quest. Cara, estou pensando. Será que vale a pena usar rapid fire? Porque a Leliana fica tão capada quando ela usa rapid fire. Ahn... Self... Acho que eu vou tirar o rapid fire. Ahn... Inimigo... Inimigo mago. Usa... Distração. Pronto. Vamos lá. Eu não quero... Eu não quero que ela gaste toda a... A fadiga dela antes da luta, né? Ela não ativou a porra da... Ela ativou agora. Eu estou sem o buff dela. Eu estava sem o Song of Valor. Estranho. Que gera regeneração de mana e estamina. Vou esperar voltar aqui para a gente usar. O meu personagem estava sem o buff. Essa é a última chave. A gente vai estar entrando nessa porta aqui da frente e ver o que rola aqui. Cadê? Bufa. Que demora. Codal de 30 segundos. Pronto. Agora eu estou buffado. Vamos lá. O jogo até salvou, mas eu vou salvar... Eu... Eu decido quando o jogo deve ser salvo. Vamos lá. Ih, tem um mago lá em cima. O Stan vai morrer. Deixa eu curar... Deixa eu dar regen nele. Deixa eu curar a Leliana. Deixa eu usar no Stan Rejuvenate. Esse bicho é imune a fogo. Essa droga desse Ash Warrior. Ash Wraith, no caso. O Alistair está tankando ainda ali doido. Meu amigo. Boa. Boa, matou. Vou curar o Alistair. Ouçaia... Ai... Día... E aí. Ouçaí. Meu amigo Vamos estar encontrando inimigos Imune a fogo mais pra frente Bem provável Deve ser por isso que a Leliana Não causou dano no bicho, né A flechada dela não deu dano no bicho Eu vou manter a flecha Ali com ela, não vou trocar não Vamos lá O Braseiro Sagrado Abriu Alguma coisa esse Braseiro aqui Agora, melhor do que depois A flechada dela Gap, right ahead Ah! 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 Quase que eles usaram armadilhas no grupo, hein? Se eu não tivesse tacado uma bola de fogo neles aqui atrás, eles teriam atirado com balista na gente. Olha só. Vou desarmar tudo. Como você gostou. Eu vou. De logo. Caramba, dá pra atirar. Vamos lá. E o jogo salvou de novo. Meu amigo, que bicho é esse? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vi. Eu vi o que você fez. Filho da mãe deu dano em área, cara Eu vou acabar tomando stun aqui Será que o stun consegue stunar essa mulher aqui? Sunder Arms não vai funcionar Ele tá com o stun desativado, eu acho que eu não vou conseguir Cara, por que o bicho não morreu até agora, o Ash Warrior? Estranho, né? Que que tá cara em mim aqui, doido, que eu não vi Vamos ver se sobrevive essa merda Beleza, eu usei poção com todo mundo Foi o mago daqui, ó, que tá com a bola de fogo Ah não, isso é um arqueiro Meu amigo Foi uma boa luta Uma boa emboscada, né? Os inimigos gostam de nos emboscar Hum, acho que tem dois caminhos aqui, né? Provavelmente, não é um caminho só Meu amigo Vou tacar fogo lá no fundo Prova, inferno A Leliana tá lá na frente, ela é muito burra Leliana foi lá pra frente, ela é louca A Leliana, minha filha, você sai Do fogo, tipo Beleza, morreu todo mundo O pessoal que ficou lá atrás Tomou bola de fogo, terremoto e Inferno I'll get on it Maluco? Quando o bicho morre Ele não explode, mas ele consegue causar um dano chato ainda Hum, vamos pegar Não sei se 18 de destreza é uma boa Deixa eu ver um negócio Mental Fortress Isso é muito útil Pro Templário Eu vou pegar Eu peguei 38 de força, né? O Constitution já tá alto Vamos pegar o Will Power Pra aumentar um pouco a A resistência e o Aumentar um pouco os recursos do personagem, né? Assalto é uma habilidade boa de dano Mas Mental Fortress é muito útil Desse jeito o Alistair não toma mais debuff Agora a gente pode usar a armadura A Blood Dragon Maluco? Agora sim Agora o Alistair não morre Nunca mais Nunca mais A espada a gente tem que ver qual que a gente troca Eu tenho que guardar algumas espadas pra mim também Porque eu vou ser a Arcane Warrior, né? Espada, escudo Eu vou ter que guardar algumas pra poder usar Provavelmente eu vou usar essa Soul Blade Essa Soul Sword Eu vou usar dano crítico Provavelmente eu vou usar A Wolf Keeper não é muito boa Mas essa daqui eu vou usar Tier 5 Ou o Ash Warrior Talvez eu use o Machado E a Espada Essa habilidade Combat Magic Vai se beneficiar muito Dessas Espadas Dessas Espadas Esse cara na estátua Foi quem condenou o Andraste A morrer queimada E depois ficou com pena dela Eu posso vir pra cá Mas eu não vou Eu vou dar a volta Eu vou pegar o outro caminho, galera Vejo vocês do Outro lado Fui Aê, vambora Tamo do outro lado já Tinha que ser um mago, né? Tinha que ser um mago com bola de fogo Eu consegui usar o Interrupt No outro ali A Leliana fez certinho Já mataram a Maga Boa A Leliana fez o que eu queria Que ela fizesse A Maga atacou a bola de fogo No grupo Antes de eu fazer alguma coisa Insano, cara Olha a quantidade de baú Que tem aqui Filho da mãe, cara Do nada Espera a estamina de geral Encher Aí Ok TANTA! 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 NICE! Let's see what she's doing! CUT ON! Mais bicho! TANTA! 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 todo esse caminho pra ganhar mais XP, cara. Um verdadeiro jogador de RPG faz isso. Vamos lá. Opa! Cultista. Terremoto. Derrubei todo mundo. Eu vou meter o inferno lá. Cara, os dois entraram no meio do fogo. Que loucura, velho. Morreu todo mundo. O inferno tá aqui ainda. Some. Ae, sumiu. Não adianta. Os caras, eles ficam atrás da barreira. Eu taco o fogo lá e acabou. Terremoto. Derruba geral. Inferno. Eu provavelmente, sendo muito sincero, vou trocar o meu combo. Não deu pra interromper a mulher. Não deu pra interromper a desgraçada, cara. Olha isso! Ela tacou bola de fogo na gente. Segura. Meu amigo. Que merda que aconteceu aqui. Se não fosse... Se eu não tivesse matado os magos rapidinho, os cultistas teriam comido nosso rabinho. Qual que é o mapa? Olha o tamanho do mapa desse troço. Ei, dragões! Beleza. Leliana. Trap. Vamos tirar a armadura desse dragãozinho. Beleza, já não tem mais a armadura, coitado. Não, não vai-lhe. Eu vou fazer. Hum, salvou de novo Cheio de dragão nas costas 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 Daí os cultistas comem o rabo do meu boneco Cheio de dragão Cara Essa batalha foi foda Vou dizer pra vocês Que essa batalha foi foda Quase que a gente Foi pro saco ali Em alguns momentos Eu falei Vou morrer Ah, o arqueiro precisa de força Se eu não me engano No endgame Pra equipar umas armaduras Um martelão Mas o martelão Não é melhor que a espada Que eu peguei, não Desarma Desarma aqui também Já já os personagens Estão upando de nível Já já o meu Estão upando de nível Aí eu vou tá pegando Sabe o que? Aura of Might Isso aqui dá muito Ataque, defesa e dano Enquanto eu tô no modo Combat Magic Eu vou Tancar, bater Vou arregaçar Deixa eu ver uma parada aqui Pronto, fiz duas poções aqui Poção de vida Que a gente provavelmente Vai precisar Leliana, você tá maluca Leliana Traz ela de volta Dos mortos Rufa o Stan Manda a cura Na Leliana Eu não sei como Que os caras tão dito O Stan tá morrendo Rufa o Stan Rufa o Stan Upamos de nível Cara, foi Vou dizer pra vocês Foi difícil essa parte aqui Eu acho que eu preciso De Constitution Ou um pouquinho de força Pra usar algumas armas Muito provavelmente Eu vou precisar de força Pra usar algumas espadas Mais pra frente Vamos pegar a aura Eu só não troco de build Agora Porque eu não vou conseguir Um set maneiro Deixa eu ver aqui Acho que Na real Eu até consigo Não consigo O foda Armadura da dirigência Aí eu consigo A minha bota É mil vezes melhor A minha luva É melhor Dá mais Fire damage Esse elmo É ruim O meu é melhor Eu acho que eu até consigo Usar essas armas aqui Deixa eu ver aqui Ah, eu preciso de mágica A Arcane Warrior Não precisa de força Agora que eu tô vendo Tô viajando É mágica pra usar item Não é força Tia 5 E tia 5 Acho que eu consigo utilizar Não, eu não consigo usar Duas armas Ou consigo Não Só se for escudo Né Eu só consigo utilizar Se for escudo Se eu não me engano Nossa, olha essa arma Cara Maluco Olha essa arma Cara Eu vou usar Pronto Agora eu sou Um Arcane Warrior Galera Agora eu posso ir Pro melee Eu não vou ter Habilidades melee Mas eu vou poder usar A minha espada Eu vou poder dar uns porradão Eu vou bufar Flame Weapon Pronto Eu só não sei se Flame Weapon Vai ajudar no dano No momento Acho que eu vou tirar Rock Armor Não precisa Ei Filha da mãe Ih Ela defendeu Mano Beleza É uma assassina Mas ela é duelista Essa assassina Aqui dos cultistas É duelista Não conseguiu me matar Né Safada Essas emboscadas Estão me dando nos nervos Já galera Toda hora Uma emboscada Escrota Mas eu estou sobrevivendo A cada uma delas Pera É pra cima Ou é pro lado Mano Eu acho que é pra cima Né Vamos vir pro lado Primeiro Eu não vou estar ficando Com essa Soul Blade Por muito tempo Essa Essa lâmina Que eu estou Eu vou estar Trocando ela Mais pra frente Talvez eu até use O set Blood Dragon Talvez o Alistair Ele Eu encontre Outra coisa Pra ele E use o Blood Dragon No lugar dele Vamos salvar aqui Porque eu acho Que eu vou morrer É só não morrho É só não morrho Toma! Toma! Olha isso, cara. Muito foda, cara. Ainda não tá completa a build, mas já tá funcionando. Ela ainda não tá completa, a build de Arcane Warrior, mas ela já tá funcionando um pouquinho já. O meu medo é ela ficar pior do que a build que tava antes. Physical Resistance? Olha! Eu acho que é bom utilizar Leather, né? Eu acho que é bom utilizar coisas que dão defesa agora. Não tem mais como utilizar... Não tem mais como utilizar magia. Agora é melhor do que depois. Caramba, cara! É pra cá ou não... Não, não vou pra cá ainda não. É pra lá, mas eu não vou pra lá ainda não. Tem uma quest bem ali. Mas eu não vou lá falar com o NPC nenhum agora. Cara... Eu já estou... Eu não preciso utilizar mais o Arcane Shield. Na real, eu vou utilizar mesmo assim, mas... Eu não preciso com a habilidade Combat Magic ativa. Eu acho que o Arcane Shield, ele fica obsoleto, na minha opinião. Aquele cara lá em cima não vai descer. É como eu pensei, eu consigo tancar. Eita, o cara sumonou vários bichos, mano. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Caramba! Esse cara não apanha! Olha o dragão lá embaixo, doido! Esse cara não apanha! Eu não recupero o Lirium, ele não apanha. Caralho! O que eu vou fazer aqui, doido? O que eu faço aqui nessa merda? Acho que agora ele apanha. Agora parece que ele está apanhando, mas... Que isso, cara? Bicho forte! E aí E aí E aí Cara, olha só A merda que é isso aqui O bicho aqui não morre O bicho aqui de trás não morre Tipo É imortal, tá ligado Ele vai morrer, ocultista Morreu, desgraçado Cara, que loucura O dragão simplesmente stunou todo mundo e matou o Stan Eu não tô acreditando cara, o dragão é muito resistente Esse é o bicho mais forte que eu já encontrei desses dragões aí Agora é melhor do que mais tarde Agora é melhor do que mais tarde Agora é melhor do que mais tarde Spellweaver, conseguimos uma arma Conseguimos uma espada boa pra gente Mágica, regeneração de mana, dano elétrico Nós precisamos de um escudo pra não morrer Cara, vou dizer um negócio É isso É isso É isso Acho que não é melhor do que mais tarde Acho que não tem mais nada aqui, né Essa luta foi difícil Eu tô me adaptando ainda a build de Arcane Warrior Se você ficar sem mana, já era Não consegue acertar os caras Se eles tirarem tua mana, né Deixa eu ver um negócio Rock Armor da armadura Eu tenho 20 O Alisson tem 30 O Stan tem 30 Eu preciso de armadura Agora eu tenho 31 Pronto Agora eu tô pronto pra tancar Tancar esses inimigos escrotos aí Eu acho que vai ter um dragãozão aqui No final desse lugar aqui, mano Ou não Só tá tendo o mago Vamos tacar o inferno lá atrás Não dá Meu Deus Caraca, já me interromperam Morri Morri Eu tô morto Aquele dragão, ele me matou Já era Já era Aquele dragão lá Pegou Quase morri Eu simplesmente não consigo Eu não consigo atorduar o dragão Não consigo fazer nada Meu amigo A build de Arcane Warrior Precisa de umas Umas adaptações Ela não tá ruim A build não tá ruim Mas enquanto eu não arranjar um escudo Ou alguma maneira de resistir Algumas Algumas habilidades inimigas Eu vou só morrer Maluco Maluco Não é ruim Eu tô com a fadiga muito alta O custo de ativar O custo de ativar feitiço Pro meu personagem Aumentou Eu acho que eu vou ter que usar Leather Com esse personagem Deixa eu ver Leather Leather Eu vou ter que dar uma olhada Depois nos NPCs Pra comprar uns Leathers melhores Liliana Ela precisa de um pouquinho De força Mas eu não vou colocar não Vamos colocar destreza No 40 Captivating Song Estuna todo mundo em volta Não quero pegar isso não Scattershot Isso é bom Passiva Atira sem interrupção Melee Archer É bom Mas acho que Scattershot É muito útil Agora como eu vou encaixar O Scattershot Na build dela Eu não sei ainda Coloca mais força Constitution Death Blow Ou eu pego Shatter Eu vou pegar Death Blow Vai O Death Blow É importante Toda vez que eu mato Um inimigo Eu restauro Porção da estamina dele E esse personagem É um personagem Fudido de forte Então ele consegue matar Os caras mais fácil Deixa eu pegar Deixa eu pegar o Scattershot Deixa eu pegar o Scattershot Nearest Visible Mage Acho que eu vou tacar o Scattershot Pronto Toda vez que eu ver um mago Vai stunar todo mundo É melhor do que ficar castando Scattershot Quando tiver muito inimigo Deixa eu substituir as flechas dela Não Vou deixar essa daqui De elfo superior High Elf Do que é um personagem Que é um personagem É importante E uma das Que é um personagem Que é um personagem Que é um personagem Vamos lá. Ae, vamos lá. Vai ter um diálogo aqui, mas não vai servir de nada. Saia da frente se quiser viver. Ae, não tem medo da morte. Você tem desfilei nosso templo. Você tem esforçado o sangue do Espírito e matou nosso jovem. Não mais. Você vai me dizer agora, intruder, por que você tem feito tudo isso? Por que você veio aqui? Eu vim atrás da urna de Andraste, das Secredescias. Você fez isso tudo por uma relíquia antiga. Sabe isso, estrangeiro. O profeta Andraste se derrotou a morte em sua própria vida. E se tornou a sua fé em uma forma mais radiante do que você pode imaginar. Não é mesmo que o Imperium Tevinter pudesse esperá-la curtir agora. Que esperança você tem? Isso é heresia. Não posso deixar que isso continue. Você não sabe nada. Andraste se revelou a nossa própria vida. Nós somos a sua escolha. Para armar, meus irmãos, Andraste nos derrotar a nossa vitória. Os caras completamente loucos, né? E a sua escolha. Maluco, quase que o Stam foi pro saco ali. Rapaz, isso aqui dá pra sumonar um dragão. Ele droppou o machadão dele de duas mãos, ele droppou um chifre pra poder chamar um dragão. Será que eu vou lutar contra um dragão aqui, maluco? Aqui tem... Olha esse aqui. Pera aí. Cadê o nome do item? Cadê o item de usar? Colgrim's Horn. Não, não vou usar. Não vou usar isso aqui. Não, jogo. Eu não quero usar agora, não. Eu quero arrastar pra barra. Meu mouse me trola às vezes. Tá, eu uso ele... Eu uso ele no topo do vilarejo de Heaven pra chamar um dragão. Ok. Vai dar merda isso, não vai? Eu acho que vai dar uma merda isso, mas vamos lá. Salva! Salva! O que é isso? Meu Deus do céu Meu amigo Esta luta vai ser difícil, cara Olha o dragão lá em cima Eu tenho certeza que a gente vai morrer aqui Ruined Temple Ah, tem dois caminhos aqui, ó Tem um caminho lá da frente The Gauntlet E tem um caminho pra cá Eu... Cara, eu sou obrigado a lutar com aquele dragão? Eu acho que... É óbvio que eu vou matá-lo, né? Se eu não conseguir, ok Mas eu vou matar esse dragão Vários baús aqui Uma Mace Um elmo Ruim Uma runa com chance de paralisar Meu irmão Pra cá, pra trás tem o que? Eu acho que o chifre sumou no dragão, né? Não tem nem o que pensar Deixa eu ver se essa arma que a gente catou do cara é melhor do que a do... Ele dá força, dano... Não, a minha é melhor A arma que eu estentar é tipo mil vezes melhor Se eu usar o chifre, o dragão desce e a batalha começa Vamos salvar aqui Se ele for muito forte, não tem o que fazer Vamos ver Fudeu Maluco, ele desceu no meio Sai daí, burra Leliana Leliana estúpida Ele perde pouca vida Mas ele perde vida Ah, mano Ah, já morreu um Já morreu um Morreu um já Não tem o que fazer Já morreu um Já era, mano Não dá Esse dragão é do caralho Olha isso, velho Não tem como Impossível, galera Agora não dá Só quando a gente tiver nível alto Só quando a gente tiver nível alto Com esse grupo aqui não vai rolar Provavelmente Ou com esse grupo Ou quando a gente tiver nível alto Não vai rolar Esse dragão não morre Ele engoliu o Stan Eu não consegui fazer nada, tá? Ele engoliu o Stan Eu taquei cura Eu taquei regeneration E o Stan continuou morto Ele continuou arrancando vida do Stan Não teve como fazer nada Ah, isso aqui é a saída, né? Beleza Vamos vir pra cá Eu só espero que a droga do dragão Não suma, né? Eu só espero que você não desapareça, dragão Eu espero que você continue aí em cima Pra quando eu voltar Nada aqui Vamos lá Tem um guardião aqui Finalmente encontramos um escudo, hein? Eu te pedi bem, Milgram Ah, quem é você? Eu sou o guardião O protetor do urn De as asas sagradas Eu tenho esperado anos Por isso Por que você esteve aqui Por tanto tempo? É o meu trabalho Minha vida Para proteger o urn E preparar o caminho Para o fã Come para revere Andraste Por anos O império não é mais tão poderoso Quanto ele era Quem são os homens que tomaram O restante do templo? Quando meus irmãos e eu Carriam Andraste From Tevinter To this sanctuary We vowed to forever revere Her memory And guard her I have watched Generations of my brethren Take up the mantle Of their fathers For centuries They did this Unwavering Joyful In their appointed task But now They have lost Their way They have forgotten Andraste And their promise Hum E que tal você? Quem é você? Eu sou todo O que resta Dos primeiros discípulos Eu disse Que eu iria proteger O urn Tanto tempo Eu vivi E eu vivi Um tempo muito Um tempo Hum Você foi um dos primeiros discípulos Você conheceu Andraste? Qualquer pessoa A verdade A conhecê-la Save the maker She would sometimes Spend weeks alone In meditation Often without food Or water Hum Por favor Me fale mais Sobre Andraste I Cannot express In words My love For Andraste You must Seek Out For yourself Everyone Must Hum Andraste É tipo Jesus Todo mundo fala Que viu ele Mas ninguém viu Como é possível Que você viveu Tanto tempo? Eu fiz uma vaga Para Andraste E para o maker Minha vida Está ligada Para os anjos As longas As elas restarem Então eu O que pode me falar Sobre a urna Das cinzas sagradas Você já sabe Que o urn Conte os restos Do profeta Andraste O que mais Tem que dizer? Hum O dragão Não é Andraste Não é? Não É verdade O nosso Andraste Has gone To the maker Sight She will not Return The dragon Is a fearsome Creature And they must Have seen her As an alternative To the absent Maker And his silent Andraste A true believer Would not Require Audacious displays Of power Eu queria perguntar Mais sobre Andraste O que você sabe Sobre esses discípulos Dela Ah não De novo Eu gostaria de ver a urna Então eu tenho que lutar Mano Então eu tenho que lutar Com você O que é o gauntlet O que é o gauntlet Caramba Mano Tá bom Vamos lá Vamos acabar logo com isso Ele tá falando das coisas Que eu fiz Ahn Não João fez isso Com ele mesmo Ele mexeu com Blood Magic Então você não Do not Dvelha Past mistakes Toda Nem Deuha Deuha Nor Soma Else Es É Es EASY Para OTHERS DURGE OU DUNE In HIND SIGHT Mas Mas É Não MAKE É ANY BETTER What Past Is Past Why Bring It Up And Open Old Wounds Arshira Leave The Past Where It Falls You Are Too Hard On Yourself No One Perfect You Could Eu não sabia o que ia acontecer. Você fez o que você achou melhor. E o que aqueles que seguem você? Alistair, Knight, e Warden? Você wonder se tudo seria diferente se você fosse com Duncan na batalha? Você poderia ter shieldado ele de um golpe de golpe. Você wonder, não você, se você deveria ter morto e não ele? Eu... sim. Se Duncan tinha sido salvado e não me, tudo seria melhor. Se eu só tivesse a chance, talvez eu... E você... Por que você diz que o Maker fala para você, quando todos sabem que o Maker tem? Ele fala apenas para Andraste. Você acredita que você seja her igual? Eu nunca disse, eu... Em Orlais, você era alguém. Em Lothering, você achou que você se perdia, se tornaria uma irmã, e desapareceu. Quando seus irmãos e irmãs criticaram você por o que você professou, você estava perdida, mas você também revelou nisso. Você fez você especial. Você gostou da atenção, mesmo se fosse negativo. Você diz que eu fiz isso para... Para a atenção? Eu não sei. Eu não sei o que eu acredito. Demand o que você quiser, espíritu. Você veio para esta terra como um observador. Mas você matou uma família em uma briga. Maluco! 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 Caramba! Ele consegue ver a verdade dentro de todo mundo, cara. Tudo bem! 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 Repete a frase pra mim de novo. Olha. Da lua, não é? Ih, me fudeu. Ela não tava falando da lua, não. Eu tenho que ter... Ah, eu... Beleza, eu tenho que derrotar todos os espíritos aqui. O mais fraco pode carregar, enquanto o homem mais forte não pode? Ahn... Uma praga? Porra! Não tem como... Não tem como saber. Muito ruim essa charada. Beleza, vamos tentar... Vamos tentar acertar as... Vamos ficar... Acertar a charada direito, né? Ahn... Vingança. Ok. Esse espírito aqui a gente acertou. O marido dela decidiu que a Andraste... Pera, o marido dela matou a Andraste? Eu não lembrei do que ela falou, mas provavelmente todas essas pessoas aqui participaram da morte da Andraste. Ou estavam vivos ou... Ou eles participaram diretamente da morte dela. Eu não sou um visitante nem um invasor. Esse lugar que eu tenho pertence somente a mim? Por quê? A morte? Porra! Complicado, doido. Complicado, doido. Se você acerta as frases, você ouve mais da história, mas tá foda acertar. General Maferat. Um poesão da alma, a sua espécie cruel. De amor ela cresce até a amor está morta. De que eu falo? Tá, vamos lá. De novo. Eu acho que é ciúme. Acertei. Essa... A desigualdade me levou a me atuação. Eu era o maior general da Alamari. Mas, em cima dela, eu não era nada. Hão de cem das fãs de frente dela no bimbo. Eles adoravam ela, como o Mestre. Eu adorava ela, também. Mas, que homem pode comparar com um deus? Ahn, peraí. Vamos ouvir de novo. As mont... As montanhas? Acertei. Caramba. Esse cara foi quem trouxe as cinzas dela pra cá. Ela empunha a espada quebrada e separa o quê? Ela empunha a espada quebrada e separa o quê? Misericórdia, não? Caramba, mano. Foi esse cara que não aguentou ver Andraste queimar e deu... E matou ela, provavelmente. Pra acabar com o sofrimento. Maluco, isso é completo. Isso é complexo, né? Ahn... Vamos ouvir de novo. Nenhum homem o viu, mas todos os homens sabem. Leroso do ovo, mais duro do qualquer pedaço. Vem de nada, mas vai derrubar as armadas mais fortes. De que eu falo? Ok. A fome, não é? Sim. A fome. A fome. Determine. Onde está? Ouvernote. Onde está? A fome quebrada é? Antes de estar comido. Agora ficou Deus designa o peundo. Onde está? Deixa eu desideriorar? Quafar vai ser? Dei? 초? Dei? Agora! Seu? Ah! Ahn... Obrigado, maluco Ah, o Johan... Não Não, Johan Não, Johan, você tá aqui O Johan tá fazendo o que aqui, cara? O que você tá fazendo? Ah, você não é Johan Ah, você não é Johan Tá tentando me fazer sentir culpado pelo que aconteceu no passado, é? Não, isso não é minha intenção Você já veio tão longe desde que eu vi você no passado As últimas vestigias de sua vida em um círculo Houve tudo, mas derrubado Você é livre do passado e nada vai te levar Seja forte, meu amigo, não falte Eu tenho algo para você Use-o bem Isso me faz feliz, sabendo que você será o mage que eu nunca pudesse Caramba, Johan O que você me deu? Ele me deu alguma coisa Refle... Olha Reflection Eu acho que esse é melhor Cara, eu vou voltar a usar... Eu vou voltar a usar roupa de mago Para a gente ter menos... Para a gente ter menos fadiga Eu acho que eu consigo tancar com essas roupas de mago Porque quando eu tô com isso aqui ativado Combat Magic Eu consigo tancar Depois eu vejo a armadura que eu vou usar e tudo Esse não era o Johan, galera Ele era só uma... Um lembrete do passado Que... Que veio dizer para o meu personagem que eu podia Que eu podia estar livre Que eu não era mais escravo do passado Meu Deus Fui stunado já Já tô stunado aqui Holy Smite Fudeu Olha isso, cara Olha isso, cara Eu simplesmente fiquei stunado ali Não pude fazer nada O Stan e o Alistair estão dando, tipo, muito dano aqui, cara Vamos ver como é que eu faço isso aqui Vamos buffar a Leliana Bola de fogo de novo, lá atrás Meu amigo, que dificuldade Eu não vou lá atrás com o meu personagem Pra eu não morrer Ou eu vou? Vamos lá Combat Magic não tava ativado Foi o Alistair que desativou, não foi? A Leliana deles me matou A Leliana dos espíritos simplesmente me matou Beleza Obrigado aí, jogo Morreu Meu irmão É a definição de insanidade Como diz o Vaz No Far Cry Eu tenho que ir logo pra cima Bola de fogo e vai pra cima Senão os caras me regaçam Não tenho o que fazer Leliana, por que você não ativa a musiquinha? Vou ter que ir esperando voltar agora Uai, como assim? Beleza, os personagens Eles tem que ficar aqui Isso é isso É uma pedaço verdadeira É uma pedaço verdadeira Se nós pudermos conseguir Todas as pedas de pedaço Para ser sólidas Podemos fazer uma cruz Tell me Caramba, galera Fiquei um tempo aqui Até conseguir Mas consegui GG Vamos salvar aqui Demorou um pouquinho Mas conseguimos Maldito puzzle Hum, esse altar É muito mais do que Só um altar empoeirado Você vê umas inscrições Desagarre-se Da vida mundana E Coloque a capa Do espírito da deusa Rei E escravo Senhor e mendigo Sejam Nascem de novo Sobre o olhar do criador Remover equipamento Tem que tirar os itens Caramba, tem que ficar pelado Beleza Caramba Eu sou digno De novo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho que pegar e levar embora Deixa eu mexer no corpo do cara Por enquanto Olha isso Só uns itens Tem baú para os dois lados Tudo que a gente gastou está aqui Umas poçõezinhas O que? Como que a Leliana não tem skill para abrir Se ela está no máximo de lockpick Estranho né? Vamos lá Vamos pegar as cinzas Você pega um pouco das cinzas E coloca Na sua bolsa de couro Agora é só a gente levar Para o Para o Ar Amon E curar ele da doença A gente tem que voltar aqui E matar o dragão mais tarde Nossa a gente saiu bem no começo Caramba Bom galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui Tá? Eu vou finalizar a gameplay Aqui E a gente se vê no próximo episódio Onde eu vou estar levando as cinzas Para o Ar Amon E curando ele da doença dele E Talvez não no próximo vídeo Tá? Mas talvez Depois do próximo vídeo A gente mate esse dragão aqui Beleza? Então Fui